E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando a vocês que vou estar deixando fixados os comentários a conta code do canal e o telegram do canal Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí Let's go, Saugun E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso que vem para você? O que é isso que é? A guerra do Persia tem muito tempo, mas se nossos inimigos tentam ter vantagem da situação, eles provavelmente vão encontrar que os inimigos brinquem. A guerra do Persia tem muito tempo. 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 Tchau! Anahita. What is this all about? I wasn't planning on killing you, Sargon. Stay out of this. Move out of my way. What the hell was that? Ugh. Still a child. There is Fletcher! Anahita, o que está acontecendo? Sargon, quem foi? Eu pensei que eu reconheci... Sim, Varum, Ardysi... Não vamos fazer isso, Jum. Vem aqui, não, 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 não. Vem aqui, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.